Música Alô amigo, voltamos para você para mais uma grande transmissão Do segundo tempo de QG Farroupilha Diante do Barcelona César Coronado vai apitar o início do segundo tempo Apita a bola rola para você A Fiatv uma goleada de emoções na sua tela Você ligado aqui comigo Sidney Botelho pode interagir através das nossas redes sociais No nosso chat Esse tradicional chat gostosinho de todos Só aqui articulando para você Enquanto começa o segundo tempo Enquanto eu me conecto para falar com você amigo torcedor Eu quero ouvir a opinião de José Carlos Kuyber Kuyber, quero saber de você meu garoto Segundo tempo 1x0 vence os gaúchos E é imperioso dizer que as dificuldades do Barcelona Que já perde por 1x0 Desde o primeiro tempo As dificuldades ficaram aumentadas a partir do momento que teve a expulsão De um jogador Essa defecção do time do Barcelona Vai implicar num prejuízo muito grande Sem dúvida alguma E restará ao QG Farropilha Administrar Aproveitar a troca de passes Valorizar a bola Evitar lançamentos longos para não se desgastar E ter um controle principalmente Desse camisa 10 aí O Monego Olha só a chegada do QG Farropilha Cruzamento buscando no meio A chegada dele O Carlesse Mas a bola foi obstruída Sai jogando o time do Barcelona Você ligado aqui Na sua AFIA TV Obrigado pelo seu carinho Obrigado a todos Um alô amigo Um alô amigo ao Bio Um alô amigo a todos que estão na nossa sintonia Beijo grande A você PP Beijo minha linda Obrigado pela companhia Obrigado você que fala aí da zona norte de São Paulo Obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão esportiva Muito obrigado mesmo pelo carinho PP Beijo Trabalha Calece Pode abrir no meio Deu um tapa Que bela bola Olha a chegada do Araújo Pressão do time do QG Farropilha Aparece Bela bola Pode abrir para o Araújo No centro da linha do penalti A bola vai A desviada A escanteio Que cruzamento Do Araújo A chegada O Carlesse pedia a bola AFIA TV Uma goleada de emoções Na sua tela Escanteio Vem para a cobrança O Araújo Pode interagir comigo Daqui a pouquinho Vou falar as novidades para você Que nós teremos em 2017 É muito bom saber que você está pertinho de nós Cruzamento Sobe Falhou o goleiro Bate e rebate Pressão do time do QG do Farropilha Lateral Para o Brasil Vem para a cobrança do lateral O Alfaia Paulo Ricardo Prates Alfaia Vai levantar essa bola Trabalha Aparece para receber o Dudu E começa a jogada Com ele o Cristiano Bela bola Tenho minhas dúvidas Do impedimento José Carlos Carbe Estava impedido ou não Tenho minha dúvida Se o O Elmar Estava impedido É eu prestei atenção Pela linha da grande área E o último jogador Do Do time do Barcelona Realmente ele estava Antes dela E o jogador Do O QG Farropilha Um pouco mais adiantado Então para mim Estava impedido Alô amigo Amiga Lá lá Muito obrigado pelo carinho Entrando no nosso chat Me diga onde você está Para mandar Sempre um abraço para todos Obrigado pelo carinho Vem aí Copa Áfia Portugal 2017 Maio do ano que vem Algave Lisboa Esperam por nós Pré-inscrição aberta Para as equipes Seasoccertravel.com.br Sai jogando o time do QG Corta a bola O Mai Depois já vê o Senem Já abre para o Antônio Bela bola para o Manengo Vai bater cruzado Só observa o goleirão Cleiton A bola vai saindo E apenas Tiro de meta Quase 5 minutos Segundo tempo de partida 1 a 0 Gol marcado pelo Ciro No jogo de ontem Contra a Engemon O Barcelona Ele conseguiu Fazer um contra-ataque Um contra-veneno Nos ataques da Engemon Ele colocava a bola As costas do lado esquerdo Defensivo Do time paulista E a partir dali Conseguiu todas as jogadas Em cima desse Manengo Que com velocidade Com dribles rápidos Ele conseguia chegar perto do gol Hoje não Hoje já está mais marcado Mais Uma vigília maior Em cima do jogador Que é o maior perigo Do Barcelona E por isso mesmo Ele não aparece Lançamento do Monengo Pode até dar um toque Para dentro da grande área Tocou errado E olha nesse calor Que suor E olha só Gatorade suor Faz mágica Gatorade Apoiador oficial Da Copa Dominicana 2016 Quantos Gatorades Aqui na nossa tribuna Nossa É muito gostoso Você saborear Um delicioso Gatorade Não falta nunca Isso daí Sai jogando O time do QG Farroupilha Elmar Abre a bola Para o Carlesse Protegeu o time Do Barcelona Olha que saúde O QG Farroupilha Domina a bola O Dudu Já abre na direita Aparece o Alfaia Rory pede a bola Trabalha com o Elmar Olha que bela bola Para o Elmar Tenta passar da marcação Corre mais O jogador do QG Mais do que o jogador Do QG Farroupilha É o número 15 O Mai Senem Sete minutos Segundo tempo Um a zero Arrisca de longe Charles Faz a defesa O Charles Que é conhecido Como o príncipe Da República Dominicana José Carlos Caiber É e aqui no jogo O resultado Continua de uma forma Que não se vê Uma reação Do Barcelona Um jogador a menos Vai fazer falta O calor é grande Mas não se vê Uma reação Olha lá Olha o contra-ataque Do time Brasileiro Bela bola Bela bola Para o Carlesse Entrou Vai bater Defendeu o goleiro Charles Voltou livre Dribble maravilhoso Puxou para o meio Na marca do pênalti Sobrando para o Elmar Bate Cruzado Bate nas costas Do zagueiro O Dribble Certeiro Do Araújo Não conseguiu Dar sequência E aí é o contra-ataque Do time do Barcelona Vai Tira Sobra livre Para o Lagarta Você pode curtir A página da Afia No Facebook Facebook.com Barra Afia BR Já arma jogada Domina Araújo Antes dele Chegava com A onze Carlesse Carlesse Araújo Carlesse Lançamento Longo Marcado impedimento Aos nove minutos Você vem do amigo de casa A marcação Vai ter uma substituição Nesse momento Segue o jogo Um a zero Vence o time Do QG Farroupilha Esse onze Aí que vai Entrar Sidney É Bermudes Camisa onze Sérgio Bermudes Jogou Nas categorias De base Do Ajax Na Holanda Olha que legal E é um E esse daí É o seguinte Com ele Não tem calça Não viu Calça pesada Pantalhões Olha a chegada Do time Do QG Farroupilha Carlesse Atento O Charles Sobe Servou Ele joga Sempre De calças Curtas O Bermudes Mas o Olha Monengo Tá muito distraído Do time Do Do Barcelona Muito desligado Nada a ver Com o time De hoje Não sei se o Cansasco Pegou Porque não consegue Mesmo tendo dez Não consegue reagir Não consegue ter uma Olha o Monengo Com brincadeira Não tem Marcada a falta Pode seguir Kaiber Você sempre Com muita precisão Perdão Não Esse aí É o Monengo Um jogador Habilidoso Perigoso E parece que só agora Ele começa a tomar Iniciativa de fazer as jogadas Porque está sendo um jogador Marcado Ele não buscou opções Para fugir da marcação Diferente de ontem Ontem não Ele foi um jogador Bem ágil Dentro do campo Hoje está sendo Mais paciencioso É E esse Monengo Ele é bem ativo Não é Molengo Não né Não é Molenza Com ele não tem Antônio na cobrança Perna esquerda Bateu cruzado Defendeu Goleiro Sobrou para o William Bate Rebate Chega Clayton Faz a defesa O Clayton Sempre presente O Clayton Falou no ônibus Comigo Que eu vi na delegação Do QG Farroupilha Falou Olha Sou melhor que o Denis Sou melhor que o Denis E vou lá Colaborar É Pode vir aí Porque agora O Rio Grande do Sul Está Com muito Possui muitos goleiros Na nossa seleção O Alisson queria no São Paulo Tem o irmão dele também Que agora vai assumir A titularidade O Danilo Fernandes Também apareceu Vindo Irmão dele O Muriel O Muriel Nós queremos no São Paulo Mas Vamos lá Vamos nos contentando Com o que temos É São os dois Os dois Eu nunca critiquei o Denis Na minha carreira Vem chegando O time do QG Farroupilha Bela bola Para o Carlesse Sai o goleiro Charles Pode completar Sobre os goleiros O Muriel E o Alisson Que são jogadores Lá da nossa cidade Novo Hamburgo Sim É uma cidade muito bonita Novo Hamburgo Campo Bom Aquela região ali E os dois irmãos O Muriel Foi o titular Por algum tempo No Inter O Alisson Vinha logo atrás dele E O pessoal todo Falava O Alisson É melhor que o Muriel E acabou acontecendo O Muriel está na seleção É A felicidade do pai Ver dois goleiros Que realmente possuem Qualidades E assim é o nosso futebol E o Marcelo Grói É Sete quilômetros Da cidade de Novo Hamburgo Campo Bom Então Os dois goleiros Da seleção São dali da região Tafarel era da onde? Tafarel é Do interior do estado Eu não estou lembrado Qual é a cidade Mas ele é Do Rio Grande do Sul É Gaúcho Isso eu sei Grande goleiro A seleção brasileira Sempre com bons atletas Do sul Do nosso país Sai jogando o time Do Barcelona O Barcelona Ele precisaria Do Soares O Neymar O Messi Nesse momento Para tentar O empate Olha que bela Bola do Monengo Camisa número 10 Tenta roubar Mas a precisão Da zaga Do QG Farroupilha É tamanha É muito forte Essa zaga Está tranquilo O Farroupilha Ele não tem Uma dificuldade Maior De segurar Ele coloca Um jogador Em cima do Monengo E outro na espera E aí o Monengo Sozinho Já com um jogo Com 11 em campo Era difícil Imagina com um a menos Olha a chegada Toque do lado direito Domina o Faia O Elmar Abriu na direita Para o Rory Arrisca direto O Charles Só observou Ainda na bola Tem o Araújo Novo cruzamento Para o Rory Chegou Vai bater Dá-lhe-dá-lhe No gol Gol Do QG Farroupilha Rory Camisa número 6 Cruzamento certeiro Do Araújo A tentativa do chute Na primeira passagem Do Rory A bola se estendeu E aí o Araújo Com precisão Fez um novo cruzamento E o Rory Marcando Demonstrando A sua qualidade O segundo gol Do QG Farroupilha Na marca dos 13 minutos e meio Segundo tempo De jogo Para você Ligado Dois QG Farroupilha Zero Para o Barcelona Que jogada Bola do lado direito Para o esquerdo Do esquerdo Para o direito E a conclusão O segundo gol Dos gaúchos É mas vacilou A zaga do Barcelona A bola foi cruzada Ultrapassou toda 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 a meta Foi lá no outro lado Ninguém foi marcar Ninguém foi fazer Absolutamente nada O jogador pegou Sozinho O Araújo Fez o cruzamento E aqui no segundo Posse O Rory Sem dificuldade alguma Fez o segundo gol Aí o goleiro Olhou para a zaga A zaga olhou para o goleiro Ambos foram culpados E o time Dominicano Acaba levando o segundo gol E talvez Se despedindo Definitivamente Da competição Dois a zero O QG Farroupilha Jogador caído É o camisa número dez O Dudu Sabe o que eu vou fazer? Vou falar para você Que a Copa Airlines Transportadora oficial Da Copa Dominicana Dois mil e dezesseis Como voamos gostoso Com a Copa Airlines Olha que tranquilidade O voo Até o Panamá Depois você faz Aquela ligação Ou para Santo Domingo Os hábitros E nós para Punta Cana Sempre com a Copa Airlines Foi gostoso viajar Com a Copa Airlines Sem nenhuma dificuldade Né Caiber? Não Também De Porto Alegre Direto a Panamá De Panamá Direto a Santo Domingo Uma Não Punta Cana Viemos para Punta Cana Uma viagem tranquila Viagem Sem problemas algum E o pessoal Muito atencioso Isso chama a atenção Da Copa Airlines A atenção Das aeromoças Dos comissários Uma viagem Sem problemas Olha Aconselho E olha E são aeromoças Nada de aerovelha Como diria o outro Pensar que o Rafa Ele voa com algumas Companhias aéreas E ele fica de olho Nas aerovelhas O nosso produtor Aqui Olha o jogo Está parado O Dudu está saindo Vai entrar o camisa Número dezesseis O Ernesto Queria que o Ernesto Fizesse um gol hoje Que ele vai convidar a nós Para um samba Ali no Braz Certo Rafa Você lembra dessa música? Nem Você já cantou essa música Na sua banda? Não O Rafa é antissocial Só toca rock and roll E atrapalha A nossa transmissão Você nunca tocou? Ernesto te convidou Para um samba Que mora no Braz? Não Nunca toquei Você tem que aprender A qualidade da música Brasileira Rafa Vai saindo jogando O time do Barcelona Pode fazer o cruzamento Preferiu Prender e trabalhar A bola o Luciano Recua a jogada Abriu na frente Chega de qualquer maneira Olha o Antônio Bate bem Antônio conhecido também Como o Sérgio Bermudes Roubada de bola Do Monengo Abriu um pouco Do lado direito Chega o Luciano Olha o Bermudes Abre para o Monengo Tem velocidade Levou Fez o cruzamento E a bola é defendida Pelo goleiro Cleiton 17 minutos Segundo tempo Vem aí Copa Áfia Portugal 2017 Algarve Lisboa Pré-inscrição Aberta Para as equipes CiasoccerTravel .com.br Espero por você O ano que vem Estarei em Portugal E Algarve Lisboa Vou rever de novo A Marina De Algarve Isso mesmo Olha só o Monengo Articula Vai para cima da marcação Deixou o marcador Vai bater cruzado Bateu prensado Escorrega O Ivan Chega o Monengo Brigador Puxou para o meio Pode até bater Arrisca Só levanta os braços O goleiro Cleiton Áfia TV Uma goleada de emoções Na sua tela CAEB 18 minutos Meu comentarista Diga para nós Avaliação de 2 a 0 QG Farroupilha Em cima do Barcelona O Barcelona tenta reagir Mas não está encontrando força Agora uma jogada pessoal Do Monengo Driblou 1 Driblou 2 Tentou o chute De perna esquerda Conseguiu Não teve o alvo Não acertou o alvo Mas é um time que está Sentindo sensivelmente A falta de mais um jogador Que foi expulso no primeiro tempo Realmente Se já tinha alguma complicação Veja que agora Troca passes Não tem mais objetividade A única jogada É a bola tocada na frente Para o Monengo Fica muito difícil Sai jogando Domina a bola O Nives Busca o Monengo A bola vai passando Por toda a extensão Da grande área Believe Cadeia de hotéis Oficial Do evento Copa Dominicana 2016 Olha Ontem estivemos Num restaurante Lá no Believe Hotel Restaurante Mediterrâneo Que delícia De comida Depois você pode ver Minhas fotos No meu Facebook Sidney Botelho E também no meu Instagram Sidney Botelho 09 Vai ter substituição No time do QG Farroupilha Aparece o Mário O Rafa É um fanfarrão Fala aqui no ponto eletrônico Que Mário É o Mário Henrique Mendes De Matos Miner Rafa Isso é engraçadinho Nosso produtor Ele produz o programa Que eu apresento De segunda e quinta O Esporte Cidade Na TV Cidade Ele que joga as imagens Na tela E ele não sei Onde ele encontra Viu Kaiber Algumas imagens Do Denis Jogando bem Que eu nunca critiquei O Denis Goleiro do São Paulo Na minha vida Vem chegando Cruzamento na grande área Corta A zaga Eumar Fez um lançamento Bela bola Buscando o Araújo Pode abrir no meio Para o Carles Chegou antes dele O camisa número 12 O Barrabás Barrabás não era imperador Na Bíblia lá Ou Kaiber Não sei Sidney Barrabás era o ladrão Isso mesmo Pode fazer o cruzamento Não era isso? É Sei tudo de Bíblia também Pode fazer no cruzamento É preciso estudar mais Kaiber Ou não Barrabás O Rafa é fã Do Barrabás Do Barcelona Que está lá embaixo Jogo caído Jogo parado O Ernesto Ali sentindo O cansaço 21 minutos Pode falar Kaiber O jogo agora está adquirindo A sua menor velocidade Já sabe 2 a 0 O KG Farropilha Entende que praticamente Está com a vitória na mão O adversário O Barcelona Mesmo que ainda lute E tenha vontade Não consegue força E por isso O jogo fica A certos momentos Bem lento Olha a bela bola Para o Nives Aparece Lançamento foi bonito Por parte do Barrabás O Bermudes Aparece o William Chegou o Elmar Tirando Sai jogando o time Com o Carlesse Bela bola Para o Araújo Só observa Levanta os braços Lateral Olha Neste calor Bate um suor Nos atletas Bate um suor Nos atletas E apenas Para saborear E refrescar Um Para você amigo Que está na arquibancada Está no gramado Um Gatorade Suor Faz mágica Gatorade Apoiador Oficial Da Copa Dominicana Áfia 2016 Olha que bela bola Para o Bonengo Vem chegando o time do Barcelona Dominou Bateu Cruzado Passou Raspando A meta do goleiro Cleiton Que só observou Caibe Suas mãos tremeram Poderia ter saído O gol do Barcelona Do QG Contra o QG Farroupilha Caibe É mas foi o gol Mais claro Que perdeu agora O Monengo E o time do Barcelona Mas que qualidade Do lançamento Do Antônio Ele é pesado Ele não tem velocidade Antônio Mas tem uma qualidade No passe Ele deixou A gente chama no futebol Pifado Na cara do gol Só que o Monengo Perdeu Olha aqui o Araújo Júnior No nosso chat Muito legal Obrigado Araújo Alô amigo Ele pergunta O que é o tal Cartão azul É O cartão azul É o seguinte Ele é expulso do jogo Porém Ele pode voltar A atuar Na próxima partida Já o cartão vermelho Ele é expulso do jogo E fica fora Da próxima partida Tá bom É isso aí né Caibe Não estou enganado Não Passa a informação errada Não Confirmado Tá confirmado Olha o Bermudes Lançamento Obstrui a jogada Passagem Sobra nas mãos Do goleiro Clayton Bateu mal Sobrou Roubada do Antônio Pega o goleiro Adiantado Na trave Sobrou Para o Monengo Briga com ela Roubada de bola bonita Puxou pra dentro Lá vai a chegada Bate na trave Tira Dali o zagueiro O gol está abençoado O Clayton Não vai levar gol Nunca José Carlos Caibe É dois lances incríveis Agora Mas no primeiro Uma qualidade né Ele visualizou O goleiro adiantado Praticamente na linha Da pequena área Tentou por cobertura A bola foi no travessão A bola voltou Para ele Com habilidade Chutou no posse Mas merecia o gol Antônio Cruzamento Tira Clayton Sombrou Monengo A bola vai entrando Dá-lhe-dá-lhe no gol Gol Para mim Para mim Foi um monengo De cabeça Mas parece que alguém Desviou essa bola Pela comemoração Deixa o jogador Levantar Está bem aqui Passando na marca Do grande círculo Levantou Agora a camisa Não tem nada Escrito debaixo Somente a saliência Do seu corpo mesmo Daqui a pouco Confirmo Mas para mim O cabeceio Foi do monengo E o desvio Foi justamente Do camisa Número 8 Juan Carlos Autor do gol Da equipe Do Barcelona É Diminui o placar Dois Para o QG Farroupilha Um Para o Barcelona Juan Carlos Que agora Diz que o gol Estava abençoado Depois o Clayton Vai assistir Esse vídeo Em casa E o torcedor Já está me conectando Aqui Gol abençoado Que nada Passa qualquer gol Ali E o gol foi do Juan Carlos José Carlos Mas pintou E dá para dizer assim Até para o torcedor Do QG Do Farroupilha Até ele Entendia que Estava muito próximo De levar o gol Porque as duas situações Uma no travessão E outra no poste Aí veio por duas ou três vezes Teve o lance Após a cobrança Levantada a bola para a área Houve a situação De fazer o gol de novo Aí no último lance Ele acabou saindo De cabeça Sai o gol Do time Do Juan Carlos Do time do Barcelona E dá agora Vamos dizer Uma incrementada Uma apimentada Nesse jogo Que parecia tão tranquilo Para o time do QG Farroupilha O empate Pode até favorecer Porque vai Para o saldo de gols Mas só classifica uma equipe Só vitória interessa mesmo Para a equipe Do QG Farroupilha O Araújo Júnior Aqui no chat Ele diz o seguinte Há de se comentar O primoroso cruzamento Do Araújo Nós comentamos muito Viu Que bela bola Monengo Entrou na pequena área Pode bater na saída Do goleiro Cleito Cruzamento na grande área Dá-lhe-dá-lhe no gol GOOOOOOOL Nibes Camisa número 13 Que cruzamento certeiro Do Monengo É um jogador Muito importante No esquema tático Do Barcelona Ele cruzou De pé na pequena área E aí Sem chances nenhuma Para ele cabecear Juntamente O camisa número 15 Maí Mandando para o fundo da rede Marcando O empate O empate do Barcelona Dois para o Barcelona Dois para o QG Farroupilha Maí Camisa número 15 Detalhe do gol Os 27 minutos José Carlos Caiba Segura bem o Carles Dominou Vai bater cruzado Defende o goleiro Charles Quero saber de você Caiba Dá para virar ou não Ou o QG Farroupilha Vai ter que montar Um quartel general Ali Na grande área Para a bola não chegar No Monengo E você falou Não passa nada O quartel general Vai ter que montar Um esquema Porque está vazando a zaga Foram 4 ou 5 insistências De bola Dentro da área Saiu o primeiro gol Saiu o segundo Esse aí O Nibes Agora já é outra tocada De novo Bela bola para o Cleio Está abençoado o gol Nunca mais eu falo isso Saiu dois gols Em menos de 3 minutos Caiba É o futebol Ele cria umas peças Olha a bola Chega Chega o Mai Tirando Que situação O Cleiton Vai assistir o vídeo Vai me ligar Ele vai falar Cidney Botelho Nunca mais fale isso Numa transmissão Porque em menos de 2 minutos A bola bateu na trave Duas vezes Ele está pagando o preço Das duas traves Nesse momento Viu Caiba Vem chegando Rory Domina a bola Araújo Frente a frente O goleiro Vai bater Sobe e servou Perde uma grande oportunidade Tino de meta 2 a 2 Caiba Aos 28 E desde a metade Desse segundo tempo O jogo ficou De uma hora para outra Elétrico Porque foram lances lá Lances aqui Tanto o Barcelona Quanto o QG Farropilha atacando E situações de gol Dos dois lados Mas a participação Do Monengo Nos dois gols Participação intensa E chega ao empate Muito bem Olha só Deixa eu falar para você Believe Que bola linda Cruzamento A bola vai para fora Tiro de meta Só observou O goleiro Cleiton O Believe Cadeia de hotéis Oficial Do nosso evento Copa Dominicana 2015 Voltando ao jogo Camisa número 22 O Senem Deixando a equipe É o Barcelona Dá para virar ainda Viu Caiba E nesse momento Voltando o Ciro Autor do gol Do primeiro gol do jogo E o Elmar Indo embora E vale lembrar Que está com Jogador a menos Né Está com jogador a menos Desde o primeiro tempo Foi expulso Nelson Lucas Foi expulso Desde o primeiro tempo E jogando Olha lá Bobada de bola Bermudes Aparece o Antônio Chega O Balestrin Precisa o Balestrin Já mais jogada Pode completar Caiba Desde o primeiro tempo O Barcelona jogando Com jogador a menos Perdi a de um Depois perdeu Estava perdendo de dois Conseguiu descontar E empatou o jogo E olha Agora está até mais perto De ganhar Veja como é o futebol Jogador a menos E aqui ó O Araújo disse Narrador Zico Eu só simplesmente Falei a verdade Chega Rory Cruzamento A defesa do goleiro Charles Infelizmente Araújo Júnior Foram duas bolas na trave Nós fomos falar Que a trave era abençoada Mas infelizmente Não estava não Foi só falar O que você falou Realmente O Araújo jogando bem Saiu a frente do gol Rory Domina a bola Cristiano Já arma na esquerda Para o Araújo Matada bonita Do Carles Foi toque de bola O Coronado Não veio Não viu Toque de bola na mão O Araújo Pode abrir na direita Para o Rory Prefere jogar para o Ciro Domina Está marcado o impedimento E veja só Quando apareceu no jogo Quando apareceu no jogo O Monengo Em duas jogadas Em dois lances O time empatou Ele foi assim ontem Mas estava sentindo falta dele Dentro do campo Tomando atitude Puxando para si a responsabilidade Mostrando personalidade Ele reagiu dentro do jogo Fez duas jogadas Agora já faz um salcedo Sozinho Contra toda a zaga Do QG Farropilha E já foi o responsável Direto por dois gols A Fiatv Uma goleada De emoções Na sua tela Olha Vem chegando o Ciro Bela bola Bela bola Infiltrada Vem chegando o time Do QG Farropilha O toque Pereira Dá-lhe, dá-lhe no gol Gol Do QG Farropilha Pereira 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 Camisa número 20 Márcio Carvalho Pereira Marca o gol O terceiro Da equipe Gaúcha Sai na frente Mais uma vez O Brasil Que belo toque A chegada do Pereira Frente a frente Ao goleiro Charles Sem chances Três QG Farropilha Zero Para o Barcelona É Sai na frente Mais uma vez O time brasileiro Caiba Mas foi ingênuo De novo Foi Ingênuo De novo O time do Barcelona Porque Permitiu uma entrada Às costas Sem marcação Jogando em linha Tentando fazer A linha do impedimento E não houve Porque o jogador Veio de trás Aquela coisa Toda tentativa De linha de impedimento Se você não tiver Um treinamento Com o profissional Treina às vezes Um ano inteiro E ainda assim mesmo Comete erros Acometeu agora O Barcelona E levou o terceiro gol Tapinha pela esquerda Vem chegando o time do Barcelona Trinta e dois minutos Temos jogos Temos jogo até o final O jogo só termina Quando o árbitro apita Já diria o outro Pereira O Araújo diz assim Falta só um golzinho Do Araújo Para coroar Essa apresentação De gala do QG E é verdade mesmo O Araújo Domina a bola agora Toque de bola Nas mãos do Do Gustavo Falta para o time do QG Carber Trinta e três minutos Segurar Ou ir para cima Marcar o quarto Não Tem que segurar O time já deve Estar cansadão Amanhã tem partida Terça-feira o jogo dele Terça-feira Depois da manhã Então descansa Mantenha aquilo que ele já tem Olha lá Olha o cruzamento na grande área Buscando O Araújo Chega o zagueirão tirando Pode completar a Caiba Preservar aquilo que já tem na mão Até aqui Que é a vitória Nada mais que isso Olha o lançamento Tira de cabeça Sobrou Livre Aparece para colaborar O time do Barcelona Olha o Juan Carlos Buscou O Mané O Monengo Recebeu a falta Seguiu com o Nives Jogo parado Jogo parado para você Três a dois Vence o time brasileiro Em cima do time da República Dominicana Vem para a cobrança da falta Pertinho do grande círculo central O Antônio Alçou Bateu direto O Cleiton faz a defesa Olha os jogadores Devem estar suados Nesse momento E olha E nesse calor De trinta e três graus Da República Dominicana Nada como tomar Um Gatorade E suor Faz milagre Faz mágica E o Gatorade Apoiador oficial Da Copa Dominicana 2016 Já bebi muito Os Gatorades hoje Jogo parado Para você Três a dois O Sidney e eu Hoje de manhã Como não teve energia elétrica Para poder fazer a transmissão Do primeiro tempo Do jogo do Uno Quanto bagaço Nos encostamos ali no lado Daqueles bujão Ali uns Bolos ali de Gatorade Sidney E nos acomodamos Mas que delícia Acho que é sabor laranja Olha A presença do torcedor É o Rubão Esse daí se eu não estou enganado Gritando muito Torcedor Veio pegar um solzinho Aqui No estádio Deixou o hotel Believe Bela imagem Do torcedor E ele deve estar pensando Assim Eu aqui na arquibancada Precisando de um Gatorade É isso daí Jogador caído Vamos para a reta final Trinta e cinco minutos e meio Nossos câmeras São fantásticos Quem está nas câmeras Ainda show Quem está nas câmeras Rafa me passa a informação Enquanto o Kyber fala Não tem mais nada A fazer no jogo Barcelona Mais rápido terminar o jogo Vai ser melhor Porque mesmo que vença Pela quantidade de gols Que levou Não vai ter situação Dentro da competição Nós temos os nossos câmeras Sempre pegando as melhores imagens O Walter E também o Euler E o Euler É atração no hotel Quando ele caminha É uma atração à parte Pelos escritos que ele tem Os diburros que ele tem Nos braços E também o belíssimo Penteado Loiro E ele Quando foi no cabeleireiro Nosso cinegrafista Ele falou assim Quero o corte igual do Gugu Liberato E agora está Bonito igual ele Sai jogando Ganha o lateral Nós interagimos com você O Araújo Eleito Crack Afia Gatorade Da partida Araújo Camisa número 14 Daqui um minuto Eu vou eleger o melhor Em campo mesmo Daqui 30 segundos Jogo parado Tem falta Para a equipe Do Barcelona Vem o Antônio Para a cobrança Últimos lances Da partida Já tem até aqui O prêmio Gatorade 2014 Que legal É o nosso torcedor de casa Antônio na bola Pé na direita Lançamento Tira Zaga Subiu com precisão Cristiano Apareceu Mai José Carlos Cárbia Vamos eleger o melhor Em campo Para você Quem foi o melhor Em campo Olha Boa participação Fazendo jogada Pelo flanco Cruzamento para gols Um jogador De uma qualidade Razoável Para mim Araújo O Araújo Também vou eleger O Araújo Melhor em campo Rafa Seu voto Araújo Rafa sempre preciso 14 14 Araújo Está no grande círculo central 14 Araújo Grande nome Domina Antônio Tenta arriscar o time do Barcelona No grande círculo central Araújo ali só Acompanhando A partida Caminhando Aí imagem dele Correu agora Grande Araújo Recebe a bola nesse momento Abre na esquerda Está de frente O Araújo Ao nosso melhor Em campo O craque Da partida Por enquanto QG Farroupilha 3 Barcelona 2 Bem marcado O Araújo Todo mundo quer marcar ele Que saúde Sai jogando O time do QG Farroupilha O cabeludo Rory Tenta passar da marcação Abriu para o Pereira Corte de jogo 38 minutos e meio A Fiatv Uma goleada de emoções Na sua tela Olha o contra-ataque do Barcelona Pressão Roubou o Dudu Chegou empurrando O árbitro não deu nada Vai terminar o jogo Mais um minutinho só Bonita a imagem da criança Sentada perto do treinador Da República Dominicana Daqui a pouquinho Nós vamos ver O menininho ali Bonitinho A criança também participando Abre Ciro Domina Tem o Rory ao seu lado Abriu Para o Pereira Vai bater Tentou Mas a bola foi sobre a meta Do goleiro Charles Aí vê a criancinha Brincando É justamente na hora Que a criança foi retirada Pela nossa equipe Organização É muito legal Parece que nós demos O sinal para que a criança Fosse retirada do gramado Muito legal É importante a participação De todos Olha o Marmonengo Passou por um Passou por outro Pode tocar Por sobre a meta Do goleiro Cleiton 39 minutos e meio Pode ser o último lance Do jogo 3 a 2 Vai vencer Na equipe brasileira Um belo placar Porque Terá pela frente Nada mais Nada menos Do que A equipe Do Engemon Daqui a pouquinho Transportadora Roma Contra amigos do Tom E fecha a tarde Com o Santiago Versus o Uno Que legal Obrigado A Araújo Júnior Lala Também A todos Que acompanharam A nossa transmissão Essa primeira Já tivemos jogos Importantes Condemar Ferreira De manhã Uno Quatro Bagasso zero Santos cinco Chacaralobato um San Cristóvão um Domingão Júnior Brasil Um Quando a pita Final da partida Três Para o QG Farroupilha Gols marcados Por Rory Ciro E também O Pereira Dois Para o Barcelona Gols marcados Pelo Juan Carlos E o Mai Eu fico por aqui Daqui a pouquinho Volto com mais uma partida Para você Transportadora Roma Contra amigos do Tom Um jogo muito interessante A Fiatv Uma goleada De emoções Na sua tela De emoções Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri